Aí turma, tá marcando lá, vocês vêem, menos 11, o T de Thermo King e os LED à esquerda. Eu acho que eu me expressei mal, turma, vocês entenderam errado, quando eu falei que tudo lá dentro tá quente, eu não quis dizer que tem mercadoria, quando eu liguei aquela carreta aquela hora, eu tava duas horas do local que eu ia pegar a carga, e é o que qualquer lugar do mundo tem que fazer, até pra botar a cerveja no bar, é o melhor, você tem que ligar antes, botar o set point, né, fazer o preset da temperatura, que nem agora eu tô com a porta fechada, já atingiu a temperatura que eles querem, então foi uma, acho que eu me expressei errado, algumas pessoas estão entendendo errado, eu não tinha mercadoria alguma naquele vídeo que eu liguei a carreta, eu estava, como eu falei, eu estava duas horas da minha entrega, entendeu? Tá aqui, ó, parei no Walmart aquela hora lá, ó, laranjinha, vamos ver o que eu tenho aqui, eu comprei leite, leite, salsicha, iogurte, morango, laranja, e uva, já comi o saco de uva quase toda, a uva tá uma delícia, essa uva que veio do Chile aqui, ó, não, veio do Chile nada, desculpa, uva americana mesmo, uma delícia, muito boa, e água, tá aí minha geladeira, meu armário, minha televisão, ó, o computador fica aqui, vocês podem ver não tem o teto solar, tá aqui, e o galco é isso.